Fala galera, beleza? Estou aqui mais uma vez para falar agora do quinto e último ponto que é essencial para você ser um produtor de sucesso. Então vamos lá, esse ponto é o ponto de vendas, como eu já citei, são cinco. O primeiro que eu já falei aí nas minhas plataformas é o de produção, o segundo de nutrição, o terceiro de MIP, que é o manejo integrado de pragas, o quarto de monitoramento, que é essencial para você cuidar desses três primeiros aqui. E o quinto e último que eu vou falar hoje, que é o de vendas. Então vamos para o vídeo. Mas e aí, como é que eu vendo meu produto? É só dizer que é um produto hidropônico? É só dizer que é um produto de cultivo protegido? É só dizer que ela tem mais durabilidade ou todas essas vantagens que um produto hidropônico tem? Com certeza não. Hoje eu vou te ensinar nesse conteúdo como vender de forma correta um produto que é hidropônico, uma produção moderna de várias tecnologias aí que você tem e, claro, de ótimo valor agregado. Então vamos para cima. Antes de eu começar a falar de tudo que eu tenho aqui de bom para vocês hoje, eu peço que deixe o seu curtir, compartilhe já esse conteúdo com alguém que você acha que vai ajudar. Então vamos para o vídeo. Primeiramente, antes de falar aqui de como vender, você tem que entender o que é um produto hidropônico. Aqui eu tenho uma alface da minha produção, mas logo logo vamos falar um pouquinho mais dela. Então, uma produção hidropônica é um cultivo moderno, correto? Onde tem tecnologia empregada, onde tem menos mão de obra, onde tem uma embalagem geralmente personalizada dependendo do tamanho da sua produção. E tudo isso, querendo ou não, traz um valor agregado muito melhor que o produto do solo. Pois é um produto também que tem alta durabilidade comparado ao produto do solo. É uma produção mais acelerada. Por exemplo, semana passada isso aqui já estava tudo sendo colhida. Hoje, com 10 dias, 8 dias depois, já está quase próximo da colheita. No máximo aqui, mais uns 8 dias já dá de colher tudo também nesse padrão bem aqui. Então, é uma produção muito mais acelerada. Então, são várias vantagens, além de dizer também, e comprovadamente, ser um cultivo sustentável, ecologicamente correto. Essas vantagens, todas você tem que passar para a pessoa, o cliente, seja final ou intermediário, no caso de um supermercado, um mercado, mercadinho, o que seja. Você tem que passar essa consciência para a pessoa que vai comprar. Porque a partir daí é que ela vai entender. Bom, eu preciso desse produto, os clientes finais precisam desse produto diferenciado. Mas, Mayla, é só chegar lá e dizer todas essas vantagens e vender? Com certeza não. Até porque eu vou te ensinar aqui a ser um vendedor diferenciado de um produto hidropônico. Como assim, Mayla, um vendedor diferenciado? Você não vai chegar lá, por exemplo, com o dono do mercado, supermercado, gerente ou responsável e dizer, olha, eu tenho aqui uma face hidropônica para vender. Ou então, melhor, olha, eu tenho um produto aqui que é mais acelerado, é mais rápida a produção, é um cultivo protegido. A pessoa não vai nem entender o que você está falando. Ela vai entender que até tem umas vantagens ali. Mas e aí, qual resultado, câmera, coloca isso bem frisado, tá? Qual resultado o seu produto vai fazer no mercado, no supermercado, na lanchonete ou no restaurante desse cliente? Vamos lá. Você vai oferecer esse produto e dizer esse resultado. Qual é o resultado? Por exemplo, vamos fazer aqui como se eu estivesse numa venda agora falando com essa pessoa. Vamos fazer na prática aqui. Opa, meu amigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja. Eu tenho um produto aqui, eu não sei se você já está vendendo, eu não sei se você já experimentou um produto hidropônico. Você sabe o que é hidroponia? Não, o que é hidroponia? Geralmente, a maioria não sabe. Principalmente em região interiorana como a minha aqui, né? Capital, São Paulo, Belo Horizonte, a maioria dos supermercados já trabalha há muitos anos com isso. Por quê? Tudo começou por essas grandes capitais, principalmente São Paulo, né? A produção hidropônica. Mas se tratando de região interiorana, ninguém sabe o que é uma produção hidropônica, tá? Às vezes as pessoas não conseguem nem falar o nome direito porque é algo muito novo. Chamo de hidropônica, hidrofônica, né? São vários nomes aí diferentes. Mas vamos lá. Produto diferenciado. Então, você vai perguntar se ela conhece o que é a produção em hidroponia, que é o cultivo sem solo, correto? A partir daí, você vai dizer, primeiramente, você não vai dizer sobre produto, você vai dizer o que esse produto tem de diferencial que vai alavancar as vendas ou alavancar o uso desse produto quando é consumidor final, por exemplo, um restaurante, por exemplo, uma restaurante ou uma lanchonete, né? Esse produto aqui, primeiro, você vai aproveitar, vamos tirar aqui. Segura aqui também. Você vai aproveitar, tá? 100% das folhas. Aqui se tratando de uma alface, mas outros produtos hidropônicos, se você tem um manejo bom, vai ser a mesma coisa. Você vai aproveitar 100% das folhas, correto? Por exemplo, vamos lá. Você tira uma folha, você já aproveita, tá? Você tira a segunda folha, você aproveita ela 100%, beleza? Você vai tirar a terceira folha, você vai aproveitar e assim por diante. Ou seja, primeiro resultado e diferencial que você vai passar para seu cliente é que você aproveita 100% dessas folhas. Mas por que isso, Mário? Qual é o diferencial disso? É que na produção do solo, geralmente, principalmente quando está no inverno, tempos chuvosos, é uma planta que fica cheia de fungos e bactérias. Ou seja, fica cheio de marcas, tá? De fungos, cheio disso e daquilo. E até de insetos pragas também, tá? Então, isso aí vai fazer toda essa diferença, correto? Isso é o primeiro resultado. Mário, qual é o outro resultado que eu vou ter que passar para esse meu cliente? Então, você vai passar que esse produto aqui vai durar mais de duas semanas tranquilo. E se bem armazenado for, mais que 15, 20 dias ele vai aguentar. Mas por que, Mário, que aguenta isso? Isso é verdade? Com certeza, quem é produtor hidropônico sabe do que eu estou falando aqui. E quem não produziu e não conhece, saiba agora. É um produto que tem alta durabilidade comparado ao produto do solo. Mas por que, Mário? Geralmente, os produtos hidropônicos vão com as raízes. E essas raízes aqui vão ainda com um pouco de solução nutritiva, vão com um pouco de água. E isso é como se fosse uma bateria para essa planta que vai armazenar ali água e nutriente e vai estar ajudando a planta a aguentar muito mais tempo na prateleira ou na geladeira ali da pessoa. Correto? Então, isso é uma grande diferença. Vamos lá a outro diferencial. Esse produto aqui, além dele ter uma maior durabilidade, além dele ter um aproveitamento de 100%, é um produto que o cliente, por exemplo, se for se tratando de mercado, não vai ter dor de cabeça em vender esse produto. Mas por que, Mário? Porque, como você está vendo aqui, vamos lá. É um produto limpo, tem uma coloração muito bonita quando você tem um manejo bom, claro. Ele tem uma visibilidade, uma estética muito melhor que um produto do solo. Então, obviamente, qualquer cliente que chegue nesse local para consumir um produto desse, ele vai levar na hora. E, principalmente, isso é certo. Se tiver um produto hidropônico de um lado e um produto do solo do outro, o cliente, na hora que ele olha, ali ele já vai ver o primeiro resultado que você vai fazer a diferença com o seu produto hidropônico. Produto limpo. Produto mais bonito que o do solo. Geralmente é assim. Milon, de onde que tu está tirando isso? De onde que tu está inventando isso? É simples. Pelo que eu estudei com técnicas de vendas, pelo que eu estudei na minha produção, pela minha prática aqui, e, claro, eu estando no campo de batalha, que é nas vendas, logo quando eu comecei, até hoje, que aqui e ali ainda vou atrás de vendas, quando eu estou fazendo ampliações, tudo isso que eu falo, tudo isso que eu mostro, é o que se concretiza na hora da venda. E dá muito certo. Aí, no final de tudo isso, você dizer o resultado que esse produto tem, você vai dizer como ele é produzido. Tá? Aí que você vai dizer como ele é produzido. Eu não preciso dizer isso antes. Olha, por que que tem todas essas vantagens? Porque ele é produzido num cultivo protegido contra chuvas, que não vai estar danificando as plantas ali, diretamente. Ele é protegido nas laterais, com telas, que vai estar eliminando ou amenizando ali a entrada de insetos roedores. Vai diminuir a entrada de outros insetos, como moscas e etc. Então, você vai dizer também que o seu cultivo fornece a produção o ano inteiro, diferente do solo, que só vende ali durante 3, 4, 5 meses, 6, 7, dependendo da região. Tá? Porque nesses outros momentos, ou está chovendo muito, e ele não está conseguindo produzir o produtor do solo, porque infelizmente é assim, ou está com altas temperaturas e o valor da energia para irrigar aquelas plantações não está compensando. Então, o que que acontece? Você, além de ter várias vantagens desse produto, você ainda consegue ter um comprometimento para vender ali diariamente, ou melhor, frequentemente ali para esse cliente. Então, eu tenho certeza que você falando todas essas vantagens, vai dar muito certo aí na hora de vender o seu produto. Esse é um produto com uma produção sustentável, só passa água e nutriente nele. É um produto que não degrada o meio ambiente, porque você não está colocando ali o uso intenso, não está empregando ali, melhor dizendo, o uso intenso de maquinários no solo. Você não tem isso, nem intenso, nem nada, porque você só vai usar o solo para colocar as bancadas de produção. Você não vai ter um uso intensivo, ou até elimina também o uso de defensivos químicos, entre outras vantagens que você, como produtor, vai saber nesse momento aí de vender esse produto. Então, além de ser um produto que vai fazer um diferencial na venda ou no uso, seja cliente final, ele é um produto cultivado em locais protegidos. Então, com certeza, isso vai dar uma segurança maior para o cliente. O cliente vai pensar assim, poxa, se eu tenho um produto mais limpo, se eu tenho um produto mais duradouro, ele é esteticamente muito mais bonito que o do solo, e ele ainda é cultivado em cultivo protegido, ele consegue até eliminar o uso de defensivo químico, com certeza ele vai querer o seu produto para revender ou para usar, caso seja o cliente final. Então, isso é um diferencial muito importante. Tendo tudo isso em mente, o que é que vai acontecer? O dono, ou o gerente, ou o responsável pela compra desse produto, ele vai dizer o seguinte, sim ou não. Sim para ficar com o seu produto, para fornecer ele para outros ou para usar, e não por não querer o seu produto. E quando acontece o sim, aí ótimo, mil maravilhas, você começa a fornecer ali, começa com comprometimento, dedicação para não deixar faltar aquele produto, seja diariamente, semanalmente ou quinzenalmente que seja, ok? Isso é outro patamar e outro pilar fundamental. Mas se ele falar não, o que você vai fazer? Desistir? Ficar triste? Não. Você vai fazer em cima uma segunda tentativa de venda. Qual é essa segunda tentativa? Olha, vamos fazer o seguinte, você não quer meu produto? Tudo bem, eu tenho certeza que ele vai fazer a total diferença no seu comércio, ou no seu restaurante, na sua lanchonete que seja. Vamos fazer um teste, vamos fazer um experimento, tá? Por minha conta, a despesa é minha. Eu vou lhe fornecer X quantidade aqui por semana, tá? De uma a duas semanas, dependendo do tamanho da sua produção e da sua condição. Eu vou lhe fornecer X quantidade dos meus produtos que eu tenho aqui. E se não vender, você não paga nada. Mas se vender, se os clientes gostarem, aprovarem, aí a gente conversa novamente. Tudo bem? Você não vai pagar nada. Uma coisa é certa, tá? O cliente vai dizer 90% das vezes, pelo menos que eu tentei e indico para meus clientes falarem, eles conseguem a venda nessa segunda tentativa. Por quê? O que a pessoa vai pensar? Poxa, se ele já me falou todas essas vantagens e ele tá pondo em risco a conta dele, e tá pondo em risco a produção dele, eu vou tentar. Não custa nada. Esse cara tem alguma coisa indiferencial com esse produto, tá? Então, ele vai tentar. Mas caso ele, na terceira tentativa, nessa segunda tentativa, desculpe, ele não aceite, tudo bem. Meses depois, semanas depois, você vai tentar novamente. O segredo da venda é, se você não conseguir na primeira, é tentar na segunda, na terceira, na quarta. É a insistência. Você tem que insistir, tá? Você tem que insistir numa venda porque você vai estar com um produto de qualidade. Você sabe o potencial que esse produto tem. Então, isso ali é só uma questão de tempo, tá? E oportunidade pra você vender nesse local. Eu falo isso por experiência própria, minha e de vários clientes em torno do Brasil. Tá bom? Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje sobre vendas. Se tiver alguma dúvida ou incremento a mais, você que já vendeu e sabe como vender da sua forma aí, deixe aqui nos comentários. E outra coisa, se tiver uma opinião sobre um próximo tipo de conteúdo, manda aqui que nós vamos deixar. Tá bom? Então, obrigado. Se ainda não curtiu, curta aqui e compartilha isso com alguém que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Até a próxima.